Vocês acompanharam possivelmente mais cedo no Tolerância Zero essa informação e a gente faz um alerta, né? Envolver a criança, minha gente, isso é asqueroso demais. Colocar dentro da bolsa a criança, assim, há um ano e meio, ela colocava a droga, a balança de precisão, enfim. Minha gente, nós mostramos aqui no Cidade Alerta Sergipe um homicídio que aconteceu no dia 29 de março. A vítima, Maico Isaías Santos Cruz, um jovem de 17 anos. Já está aparecendo na sua tela como tudo aconteceu. Foi assassinado quando saía de casa para trabalhar. Ele estava em uma bicicleta no bairro industrial, zona norte de Aracaju. Foi parado por um homem que estava em uma moto e logo depois executado com vários tiros, em plena luz do dia. Câmeras de segurança flagraram essa ação e até agora ninguém foi preso pela polícia. Já se passaram dois meses. A família impolora por justiça. Cobra um desfecho dessa história. A reportagem é de Lucas Moura. Você deve lembrar da história do Michael Isaías, o jovem de 17 anos que saía para trabalhar logo cedo quando foi abordado no bairro industrial e alvejado a tiros. Ele estava em uma bicicleta, carregava uma outra. O assassino estava em uma motocicleta, pediu para que ele parasse e aí sim praticou o crime. Esse caso é de 29 de março. Lá se foram dois meses e até agora a história não tem uma solução. Neste mês de junho, dia 14, ele completaria 18 anos e a família segue pedindo justiça. Aqui comigo está a mãe dele, muito emocionada. Prefere não mostrar o rosto, aliás, como tem feito desde o início da cobertura desse caso, mas conversará conosco a partir de agora. O sentimento de vocês continua sendo o mesmo. Pedir justiça é isso. É, pedindo justiça, porque é muita dor, é muita dor e a gente não tem nada, nada concreto da polícia. A polícia só fala que não sabe, que... Ai, estou nervosa. Não tem nada encrucuído ainda. Está investigando, né? O que a polícia diz. É, diz, né? Mas eu acho que não está nem investigando, porque eu vejo que se fosse policial, ela tinha achado, né? Já tinha matado. E esse menino... Ai, moça, estou nervosa. O que a senhora sente, então, é que até agora nada está sendo feito. Nada foi feito? Nada foi feito. Nada, nada. A polícia não me dá informação, ninguém me dá informação. Porque diz que é 29 dias, né, para você completar a investigação. Até hoje, eu pergunto, o policial, eu falei até com o policial, moço, todo dia, as mensagens estão todas no meu celular e ele não dá informação. Eu disse que eu ia na delegacia, ele disse que não adiantava na delegacia. Aí eu falei para ele, se eu fosse uma assassina, eu ia presa. No instante, eu ia presa. Mas como é que tiraram a vida do meu filho, está aí, fanfando. Está aí, fanfando. O seu filho tinha 17 anos e ele era um garoto bem querido, não tinha envolvimento com nada de errado, né? Nada. Até hoje, a senhora consegue imaginar o que é que teria provocado a morte dele? Passa alguma coisa pela cabeça, senhora? Não, eu queria, é por isso que eu queria saber, por que essa pessoa matou meu filho? Por que ele matou meu filho? Porque meu filho, ele não tinha envolvimento, ele trabalhava tanto que eu pedi a ele. Meu filho, não trabalhe, porque sua mãe está aqui. Sua mãe criou você, seu pai morreu, ele tinha 5 anos. Eu criei, varrei na rua, eu sou gari, eu sou gari. Criei meus dois filhos para um, miserável, vim tirar a vida de um filho. Tirar a vida de um filho. Então, meu filho não era envolvido, era mais fácil. Ele estava no senso marginal, que eu me conformava. Ou na cadeia, ou morto, porque eu me conformava, porque ele estava errado. Mas meu filho era um bom trabalhador, era um menino bom. Era um menino bom. Inclusive, quando tudo aconteceu, ele estava indo trabalhar, né? Ele saiu, tinha saído. Esse dia ele tinha acordado até mais cedo, né? Não, mais tarde, ele saia às 5 da manhã, ele saiu 10 para as 6 nesse dia. Só disse, mãe, estou atrasado. Estou atrasada para a porta, que eu ia trabalhar também. Aí ele disse bem assim, abre a porta, mãe, que eu estou atrasado. Daqui a 20 minutos eu sei a notícia. O menino veio me dizer que mataram o meu filho. Foi tudo muito rápido, mãe. Foi muito rápido, muito rápido. Até a irmã não acreditou. Diz que eu estava doida, porque eu tomo remédio controlado. O que vocês querem é justiça? Queremos justiça. Queremos. E muita. Porque assim, se eu matasse, eu ia presa. Como ele matou uma criança, para mim era uma criança, era um bebê. Ele está solto aí. Ele pode fazer outra vítima. Quando a gente conversou em outras situações, eu já entrevisti a senhora antes. Outras entrevistas também já foram realizadas aqui na TV Atalaia. A senhora aparentava, talvez, até estar um pouco mais tranquila emocionalmente. A gente percebe que agora a senhora está um pouco mais emocionada. Por que a senhora está se sentindo assim, mais angustiada? A senhora não consegue descrever para a gente? Porque eu pensei que ia, assim, a ficha caiu, que ele morreu agora, dia 29. Porque eu pensava que ele ia voltar. Quando completou dois meses, foi que a ficha caiu? Quando ele completou dois meses, eu sabia que ele ia voltar mais. A saudade está mais forte. Sem saber, toda noite, meu filho dorme na minha casa, dar beijo, dizer que ama ele. E hoje você não poder fazer nada. Não poder ver, você olha a foto, ver minha filha doente. Que ela, mesmo assim, está trabalhando, está no psicólogo, todo mundo está no psicólogo. Eu já me tratava no psiquiatra e agora ela está no psicólogo. Por causa disso, a gente destruiu a nossa família. Só tinha eu e ela. Eu e ela. Vocês estão despedaçados? Estamos, estamos, estamos. Todo quebrado. Ela está mesmo, eu estou destruída. Eu choro, mas ela não vê para não coisar, porque eu ainda estou em pé por causa da minha filha. Se não fosse minha filha, eu tinha me matado. Tinha me matado. Eu agradeço o depoimento da senhora. É, de fato, um depoimento bastante emocionado. O público que está em casa ainda entende a situação. É uma mãe que chora pela morte do seu filho, que já faz dois meses e até agora, aparentemente, nada foi feito. Resposta nenhuma foi apresentada. Nós continuaremos acompanhando esse caso. Se for preciso, voltaremos aqui para cobrar mais uma vez justiça por Michael.